Havia um homem que morava em Ramatain. Era descendente da família de Zuf, das montanhas de Efraim. Seu nome era Eucana. O parentesco dele com Zuf de Efraim era por parte de seu pai, Jeroão, seu avô, Eliú, e seu bisavô, Tou. Ele tinha duas mulheres. A primeira chamava-se Ana, a outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não. Todo ano, esse homem viajava até Siló para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos de Anjos. Eli e seus dois filhos, Rofni e Finéas, eram os sacerdotes do Eterno. Eucana oferecia o sacrifício e servia a refeição sagrada à sua mulher Penina e a seus filhos. Mas sempre dava uma porção generosa para Ana, porque a amava muito e pelo fato de o Eterno não ter dado filhos a ela. Sua rival a provocava sem dó, irritando-a e sempre lembrando-a de que o Eterno a deixara sem filhos. E isso acontecia todos os anos. Sempre que a família ia ao Santuário do Eterno, Ana já sabia que seria provocada. Ela chorava e até perdi o apetite. Certa vez, Eucana, o marido, perguntou Ana, por que você sempre chora? Por que não come? Por que está tão triste? Não sou melhor para você que dez filhos? Aquele dia, depois de comer, Ana se recompôs e de mansinho escapuliu para o santuário. O sacerdote Eli, como de costume, estava sentado numa cadeira à entrada do Santuário do Eterno. Aflita, Ana orou ao Eterno. Desconsolada, ela chorava. Então, fez um voto. Enquanto ela orava ao Eterno, Eli a observava atentamente. Ana orava em silêncio com o coração. Seus lábios se mexiam, mas não saía som algum de sua boca. Eli pensou que ela estivesse embriagada. Por isso, se aproximou dela e perguntou. Você está bêbada? Até quando vai ficar assim? Largue esse vício, mulher. Ana respondeu. Não, senhor. Estou muito angustiada. Não andei bebendo. Não bebi vinho nem qualquer outra bebida forte. Estou apenas abrindo meu coração para o Eterno. Não pense que sou uma mulher sem moral. Estou desesperada e sofro muito. Por isso, estou aqui há tanto tempo. Ele disse. Vá em paz. Que o Deus de Israel atenda ao seu pedido. Ela pediu. Pense sempre bem de mim. Depois disso, voltou para junto do marido e comeu com apetite. Agora estava radiante. Eles se levantaram bem cedo, adoraram ao Eterno e retornaram para Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Eterno lembrou-se do seu pedido. Antes do final do ano, Ana engravidou e teve um filho. Deu a ele o nome Samuel, pois disse. Eu o pedi ao Eterno. Quando chegou outra vez, a época de Eucana voltar a Seló para o sacrifício anual e para cumprir o seu voto, Ana não o acompanhou. Ela disse ao marido. Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Eterno. Ele ficará ali para sempre. Eucana respondeu. Faça o que você achar melhor. Fique em casa até o menino estar desmamado. Sim, que o Eterno conclua o que ele começou. Naquele ano, ela ficou em casa e amamentou o filho. Depois que o desmamou, ela o levou a Seló com uma oferta generosa para a refeição sagrada. Um novilho de três anos, farinha e vinho. O menino ainda era bem novo. Eles mataram o novilho e depois levaram o menino a Eli. Ana disse. Senhor, acredita que eu sou aquela mulher que estava neste mesmo lugar diante do Senhor orando ao Eterno? Eu orava por esta criança e o Eterno concedeu a mim o que pedi. Agora, eu o estou dedicando ao Eterno por toda a vida. Eles adoraram ao Eterno ali. Ana orou. Canto de alegria por causa das notícias do Eterno. Estou andando nas nuvens. Estou rindo dos meus rivais. Estou dançando minha salvação. Não há santo como o Eterno, nenhum rochedo como Deus. Não falem com arrogância. Não saiam de sua boca palavras de orgulho, pois o Eterno conhece todas as coisas. Ele mede tudo o que acontece. As armas dos fortes são esmigalhadas, mas os fracos são revigorados. Os mais abastados agora mendigam o pão nas ruas, mas os famintos têm comida em dobro. A mulher estéreo está com a casa cheia de filhos, mas a mãe de muitos ficou sem eles. O Eterno traz a morte e o Eterno traz a vida. Faz descer a cova e faz ressurgir. O Eterno faz empobrecer e envia riquezas. Ele rebaixa e exalta. Ele põe o pobre de pé outra vez. Anima os esgotados com nova esperança. Restaura na vida deles a dignidade e o respeito. Faz que tenham um lugar ao sol. Pois ao Eterno pertencem as próprias estruturas da terra. Ele estabeleceu a terra sobre um fundamento bem firme. Ele protege os amigos fiéis o tempo todo, mas deixa o perverso tropeçar na escuridão. Ninguém consegue sucesso nesta vida por esforço próprio. Os inimigos do Eterno serão destruídos com rajadas do céu. Serão amontoados e queimados. O Eterno estabelecerá a justiça sobre toda a terra. Ele dará força ao rei. Ele estabelecerá o seu ungido sobre todo o mundo. Eucana voltou para sua casa em Ramá. O menino ficou servindo ao Eterno sob os cuidados do sacerdote Eli. Todo ano sua mãe fazia uma pequena túnica, de acordo com o tamanho de Samuel, e entregava a ele quando ela e o marido vinham para o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e sua mulher, dizendo, O Eterno dê filhos no lugar do menino que vocês dedicaram ao Eterno. Com isso, voltavam para casa. O Eterno foi muito bondoso para com Ana. Ela teve mais três filhos e duas filhas. O menino Samuel permaneceu no santuário e crescia diante do Eterno. Na época, Eli já era um homem idoso. Ele ficou sabendo que seus filhos tratavam mal o povo e dormiam com as mulheres que ajudavam no santuário. O pai chamou a atenção deles. O que está acontecendo? Por que estão agindo desse modo? A toda hora ouço conversas sobre a maldade e o péssimo comportamento de vocês. Ah, meus filhos, isso não está certo. O povo do Eterno está dizendo coisas terríveis a respeito de vocês. Se vocês pecarem contra outra pessoa, ainda há esperança. Deus tem compaixão. Mas se estão pecando contra o Eterno, quem os defenderá? Mas eles estavam tão obcecados pela maldade que as palavras do pai entraram por um ouvido e saíram pelo outro. Diante disso, a paciência do Eterno se esgotou e ele decretou a morte daqueles rapazes. Mas o jovem Samuel era dedicado ao trabalho, abençoado pelo Eterno e estimado pelo povo. O menino Samuel servia ao Eterno sob a orientação de Eli. Naquele tempo, raramente se via ou ouvia alguma revelação do Eterno. Certa noite, Eli já estava dormindo. Sua vista já estava fraca. Ele não enxergava direito. Bem antes do amanhecer, quando a lâmpada do santuário ainda estava acesa, Samuel dormia no santuário do Eterno, no qual estava a arca de Deus. Naquela noite, o Eterno o chamou. Samuel, Samuel, Samuel respondeu, Pois não, estou aqui. E fui até onde ele estava, dizendo, Eu ouvi o Senhor me chamar, estou aqui. Eli disse, Não chamei você. Volte para a cama. Samuel voltou. O Eterno o chamou novamente. Samuel, Samuel. Samuel levantou-se e foi de novo falar com Eli. Eu ouvi o Senhor me chamar, estou aqui. Outra vez, Eli disse, Filho, não chamei você. Volte para a cama. Isso aconteceu antes que Samuel conhecesse o Eterno. Foi antes de o Eterno se revelar a ele pessoalmente. O Eterno o chamou pela terceira vez. Samuel. Mais uma vez, Samuel se levantou, foi até onde Eli estava e disse, Pois não, ouvi o Senhor me chamar, estou aqui. Então, Eli percebeu que o Eterno estava chamando o menino. O sacerdote disse a Samuel, Volte para a cama. Se você ouvir a voz outra vez, diga, Fala, Deus. Teu servo está pronto para ouvir. Samuel voltou para a cama. O Eterno veio, Ficou do lado dele como nas outras vezes e o chamou. Samuel. Samuel. Ele respondeu, Fala, Deus. Teu servo está pronto para ouvir. O Eterno disse a Samuel, Preste atenção. Estou prestes a fazer algo em Israel, Que deixará o povo abalado. Chegou a hora de cumprir o que eu disse que faria a família de Eli. Ele ficará sabendo que o tempo chegou. A família dele está condenada. Ele sabe o que está acontecendo. Que seus filhos profanam o nome e o santuário de Deus. E ele nunca tomou providência. Minha sentença contra a família de Eli é esta. O pecado da família de Eli Jamais será eliminado por algum sacrifício ou alguma oferta. Samuel ficou deitado até o amanhecer. Levantou-se bem cedo e foi cumprir a sua obrigação, Que era abrir as portas do santuário. Mas não estava querendo contar a visão a Eli. Mais tarde, Eli chamou Samuel. Samuel, meu filho. Samuel veio depressa. Pois não? Em que posso ajudar? O que o Eterno disse a você? Conte-me tudo. Não esconda nada. Não amenize nem mesmo uma palavra. Deus é seu juiz. Quero saber tudo o que Ele disse a você. Samuel contou tudo a Eli. Não escondeu nada. Eli disse... É o Eterno. Que Ele faça o que achar melhor. Samuel crescia. O Eterno estava com ele. E a reputação profética de Samuel era impecável. Todos em Israel, de Dan ao norte, até Berseba ao sul, reconheciam que Samuel era íntegro, um verdadeiro profeta do Eterno. O Eterno continuou aparecendo em Siló. Ele se revelava por meio de sua palavra a Samuel. Tudo o que Samuel dizia era anunciado por todo Israel. Em todo Israel, havia respeito absoluto pelo Eterno. Um dia, Samuel propôs ao povo de Israel. Se vocês quiserem mesmo voltar para o Eterno, livrem-se dos deuses estranhos e das deusas da fertilidade. Depositem a sua confiança no Eterno. Sirvam apenas a Ele, e Ele livrará vocês da opressão dos filisteus. Eles obedeceram, destruíram os deuses e as deusas, as imagens de Baal e Astarote, e passaram a se dedicar exclusivamente ao serviço do Eterno. Em seguida, Samuel disse, Reunam todos em Mispah, para que eu interceda pelo povo. Todos os israelitas se reuniram em Mispah. Eles tiraram água do poço e a derramaram perante o Eterno, como ritual de purificação. Depois de jejuar o dia todo, confessaram. Picamos contra o Eterno. Assim, Samuel preparou os israelitas para a guerra santa ali em Mispah. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispah, os líderes dos filisteus partiram para a ofensiva. Israel foi informado da mobilização deles e teve medo. Os filisteus os estavam ameaçando outra vez. O povo suplicou a Samuel. Ore com toda intensidade e não pare de orar. Interceda ao Eterno, o nosso Deus, para que Ele nos livre dos filisteus. Samuel ofereceu um cordeiro que ainda não tinha sido desmamado como oferta queimada ao Eterno. Ele intercedeu por Israel e o Eterno respondeu. Enquanto Samuel oferecia o sacrifício, os filisteus se aproximavam, dispostos a atacar Israel. Naquele momento, o Eterno trovejou sobre os filisteus. E eles entraram em pânico. A confusão foi total. Todos correram de Israel, cada um para um canto. Israel, de Mispah, disparou na perseguição a eles, matando os filisteus em toda parte, até as proximidades de Bet-car. Samuel assentou uma pedra entre Mispah e Sen e deu a ela o nome de Ebenezer, rocha da ajuda, dizendo, Neste lugar, o Eterno nos ajudou. Os filisteus aprenderam a lição e ficaram quietos em seu lugar. Não atravessaram mais a fronteira. O Eterno foi severo com os filisteus durante toda a vida de Samuel. Todas as cidades que os filisteus tinham tomado de Israel, de Ekron a Gat, foram recuperadas. Samuel liderou Israel com firmeza durante toda a sua vida. Todos os anos, ele percorria as cidades de Bet-el, Gilgal e Mispah. Em cada lugar, julgava as causas do povo, mas sempre retornava a Ramá, onde residia. Sua base de governo estava ali. Nessa cidade, ele erigiu um altar ao Eterno. Quando Samuel envelheceu, ele nomeou seus filhos líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, e o outro, Abias. Eles foram designados para Berseba, mas eles não seguiram os passos do pai. Procuravam os próprios interesses, recebiam suborno e corrompiam a justiça. Os chefes de Israel se reuniram e foram reclamar com Samuel em Ramá. Você já está idoso e seus filhos não agem com a mesma integridade. Queremos que faça o seguinte. Nomeie um rei para nos governar, como é normal entre os outros povos. Quando eles pediram um rei para governá-los, Samuel ficou abalado e orou ao Eterno. O Eterno respondeu, Vá em frente. Faça o que eles pedem. Eles não estão rejeitando você. O que não querem é que eu seja o rei deles. Desde que os tirei da terra do Egito até agora, eles agem assim o tempo todo, me abandonando para servir outros deuses. Agora estão fazendo isso com você. Por isso, deixe que recebam o que estão pedindo. Mas faça que entendam as consequências desse pedido. Mostre como um rei trabalha e como ele vai tratá-los. Samuel explicou com clareza as implicações de se ter um rei, como ordenou o Eterno. Vou dizer como agirá o rei que vocês estão querendo. Ele recrutará seus filhos para seu exército, para os carros de guerra, para a cavalaria e infantaria, e os arregimentará em batalhões e esquadrões. Alguns serão submetidos a trabalhos forçados nas terras dele. Outros designados para fabricar armas e equipamentos para os carros. Ele convocará suas filhas para trabalhar como estilistas, copeiras e cozinheiras. Ele confiscará as melhores lavouras, vinhas e pomares de vocês, para entregá-las a seus protegidos. Ele cobrará impostos da produção das lavouras e vinhas de vocês, para manter a máquina governamental. O melhor da mão de obra e dos animais de vocês, Ele usará para benefício próprio e cobrará impostos sobre os rebanhos. Vocês não serão muito diferentes dos escravos. Um dia, vocês vão chorar de desespero por causa desse rei que tanto desejam agora. Mas não pensem que o Eterno ouvirá vocês. Mas o povo não deu atenção a Samuel. Eles insistiam. Não estamos preocupados com isso. Queremos um rei para nos governar. Queremos ser como os outros povos. Nosso rei governará sobre nós. Será o nosso líder e comandará nossas tropas na guerra. Samuel ouviu a resposta deles e relatou tudo ao Eterno. O Eterno disse a Samuel, Faça o que eles pedirem. Nomeie um rei sobre eles. Então Samuel despediu os homens de Israel, dizendo, Voltem cada um para sua casa. O Eterno tinha revelado a Samuel, Amanhã, a esta hora, enviarei um homem da terra de Benjamim ao seu encontro. Você deve ungir o príncipe sobre o povo de Israel. Ele livrará o meu povo da opressão dos filisteus. Conheço bem as dificuldades do povo e ouvi o clamor do povo. No instante em que Samuel avistou Saul, o Eterno disse ao profeta, Esse é o homem de que falei. Ele governará o meu povo. Saul interpelou Samuel no meio da rua e perguntou, Por favor, o senhor pode me informar onde mora o vidente? Samuel respondeu. Samuel respondeu, Sou eu, o vidente. Acompanhe-me até o altar e coma comigo. Amanhã cedo direi tudo o que você precisa saber e você poderá ir embora. Por falar nisso, os jumentos perdidos que você procura há três dias foram encontrados. Por isso, não se preocupe com eles. Neste momento, o futuro de Israel está em suas mãos. Saúl respondeu, Não passo de um benjamita, a menor tribo de Israel, do clã mais insignificante da tribo. Por que o senhor fala comigo dessa maneira? Samuel conduziu Saúl e seu ajudante até o lugar da refeição no altar e os fez assentar em lugar de honra à mesa. Havia cerca de trinta convidados e Samuel disse ao cozinheiro, Traga-me o melhor pedaço de carne, aquele que pedi para você reservar. O cozinheiro trouxe a carne num prato decorado e a deixou diante de Saúl, dizendo, Esta porção foi separada para você. Pode comer. Foi especialmente preparada para esta ocasião e para estes convidados. Saúl comeu com Samuel. Foi um dia memorável. Depois, desceram do altar para a cidade. Havia uma cama preparada para Saúl no terraço arejado da casa em que Samuel estava. Eles acordaram logo ao clarear do dia. Samuel chamou Saúl no terraço. Levante-se, é hora de ir. Saúl levantou-se e os dois saíram para a rua. Quando se aproximaram da saída da cidade, Samuel disse a Saúl, Diga ao seu ajudante que siga diante de nós. Samuel tomou um frasco de óleo e derramou-o sobre a cabeça de Saúl e o beijou. Samuel perguntou, Você sabe o que significa isto? O Eterno está ungindo você, príncipe, sobre todo o seu povo. Este sinal confirmará que o Eterno está ungindo você, príncipe, sobre a sua herança. Depois que você partir daqui, quando se aproximar da sua terra, Benjamim, você encontrará dois homens perto do túmulo de Raquel. Eles dirão, Os jumentos que você estava procurando foram encontrados. Seu pai já se esqueceu dos jumentos e agora está morrendo de preocupação por você. Seguindo adiante, você chegará ao Carvalho de Tabor. Lá encontrará três homens que estão subindo para adorar a Deus em Betel. Um deles estará carregando três cabritos, o outro três sacolas de pão e o terceiro uma garrafa de vinho. Eles dirão, Olá, como vai? E oferecerão dois pães que você deve aceitar. Depois, você chegará a Jibeá, onde existe uma guarnição militar dos filisteus. Ao se aproximar da cidade, você encontrará um grupo de profetas que estarão descendo do santuário, tocando arpas, tamborins, flautas e tambores. Eles estarão profetizando. Quando menos esperar, o Espírito do Eterno virá sobre você e você profetizará com eles. Você será transformado. Você será renovado. Quando se cumprirem esses sinais, você saberá que está pronto. Faça o que mandarem fazer. Deus estará com você. Agora desça para Gilgal e seguirei você mais tarde. Também vou para lá e me encontrarei com você para oferecer ofertas queimadas e sacrifícios de paz. Aguarde sete dias até eu chegar. Então, direi a você o que fazer. Samuel convocou o povo que se reuniu diante do Eterno em Mispah. Ele declarou ao povo de Israel. Esta é a mensagem do Eterno para vocês. Eu tirei Israel da terra do Egito. Livrei-o da opressão dos egípcios, de todas as ameaças do governo que tinham tornado a vida de vocês insuportável. Mas agora vocês não querem mais saber de Deus, o mesmo Deus que livrou vocês de todo tipo de problema. Agora vocês dizem, Não! Queremos um rei! Dá-nos um rei! Pois bem, se é o que vocês querem, é isso que receberão. Apresentem-se perante o Eterno de acordo com as suas tribos e famílias. Depois que todas as tribos de Israel estavam em seu lugar, foi escolhida a tribo de Benjamim. Depois, Samuel organizou a tribo de Benjamim por grupos de famílias e a família de Matri foi escolhida. A família de Matri se organizou e do meio dela foi escolhido Saul, filho de Kis. Mas quando o procuraram, ninguém soube dizer onde ele estava. Samuel voltou ao Eterno e perguntou, Onde ele está? O Eterno respondeu, Ele está bem ali, escondido no meio da bagagem. Eles correram e o encontraram ali. Ele foi levado para o meio do povo, destacando-se entre os demais como sempre, porque os ombros e a cabeça ficavam acima de todos os outros. Samuel dirigiu-se ao povo, dizendo, Olhem bem para este homem, a quem o Eterno escolheu. Não há outro como ele e entre todo o povo. Todo o povo exclamou em alta voz, Viva o Rei! Samuel prosseguiu, instruindo o povo sobre as regras e regulamentações pertinentes ao reino e registrou tudo num livro que foi posto perante o Eterno. Em seguida, Samuel mandou o povo de volta para casa. Samuel disse a Saul, O Eterno me enviou para ungir você, rei sobre o seu povo, Israel. Agora escute o que o Senhor dos Exércitos de Anjos diz. Vou me vingar dos Amalequitas pelo que fizeram contra Israel quando saía do Egito. Portanto, ataque os Amalequitas. Submeta todos os pertences dos Amalequitas à santa condenação, sem exceção. Você deve destruir tudo. Saul atacou os Amalequitas desde Avila até Sur, perto da fronteira do Egito. Saul e o exército mantiveram vivos apenas a gague e os melhores espécimes das ovelhas e do gado. Eles não o submeteram à santa condenação. O restante, que ninguém queria mesmo, foi destruído de acordo com a determinação divina. Mas o Eterno disse a Samuel, Lamento ter constituído Saul o rei. Ele me abandonou e se recusa a seguir as minhas instruções. Quando ouviu isso, Samuel ficou muito triste e clamou a noite toda ao Eterno. Levantou-se bem cedo para se encontrar com Saul, mas alguém o informou. Saul foi embora. Foi para o Carmelo inaugurar um monumento em honra a ele próprio. Dali seguirá para Gilgal. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul tinha acabado de oferecer ofertas queimadas ao Eterno com os animais dos Amalequitas. Samuel se aproximou e Saul disse, O Eterno abençoe você. Segui a risca as instruções do Eterno. Samuel perguntou, Então o que é isso que estão ouvindo? Esse balido de ovelhas e o mugido de bois? Saul respondeu, São apenas alguns despojos. Os soldados ficaram com alguns dos melhores bois e ovelhas para oferecerem sacrifício ao Eterno, mas destruímos o restante em cumprimento da santa condenação. Samuel o interrompeu. Chega! Vou contar a você o que o Eterno me disse esta noite. Saul respondeu, Vá em frente. Conte-me. Samuel disse, Você não era nada quando foi escolhido e sabe disso. O Eterno constituiu o líder e você se tornou rei sobre todo Israel. Depois o Eterno enviou você para cumprir essa missão com a seguinte ordem. Vá e submeta esses pecadores Amalequitas à santa condenação. Ataque-os até que tenha exterminado todos eles. Agora me diga, por que você não obedeceu ao Eterno? Por que tomou todos esses despojos? Por que cometeu esse erro sabendo que o Eterno está sempre observando você? Saúl se defendeu. Do que você está falando? Eu obedeci ao Eterno. Fiz tudo o que ele me mandou. Capturei o rei Agag e destruí os Amalequitas nos termos da santa condenação. Os soldados apenas pouparam os melhores bois e ovelhas para oferecer ao Eterno em Gilgal. Qual o problema nisso? Samuel respondeu. Você acha que o Eterno quer apenas sacrifícios? Meros rituais externos? Ele quer que você o escute. Obedecer a ele é melhor que qualquer aparato religioso. Desobedecer ao Eterno é pior que praticar o ocultismo. A presunção perante o Eterno é pior que idolatrar os ancestrais. Já que você rejeitou a Ordem do Eterno, ele rejeitou seu reinado. Saúl finalmente confessou. Eu pequei. Fiz pouco o caso das ordens do Eterno e das suas instruções. Fiquei mais preocupado em agradar ao povo. Fui influenciado pelos outros. Peço que você perdoe meu pecado. Segure a minha mão e me conduza até o altar para que eu possa adorar ao Eterno. Mas Samuel disse, Não, não posso ajudar você nisso. Você rejeitou a Ordem do Eterno. Agora, o Eterno rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel fez menção de sair, Saúl agarrou-se à roupa dele, à sua vestimenta sacerdotal, rasgando um pedaço. Samuel disse, O Eterno rasgou de você o reino e o entregou ao seu próximo, um homem mais qualificado que você. O Deus de glória de Israel não mente nem vacila. Ele cumpre tudo o que diz. Saúl insistiu, Reconheço que pequei, mas não me abandone. Ajude-me com a sua presença diante dos líderes e do povo. Volte comigo para adorar ao Eterno. Samuel voltou com ele. Saúl prostrou-se diante do Eterno e o adorou. Samuel ordenou, Traga o minha Gag, rei dos amalequitas. A Gag foi trazido arrastando o pé e resmungando que preferia estar morto. Samuel disse, Assim como a sua espada fez que muitas mães perdessem seus filhos, hoje também sua mãe será será como uma daquelas mulheres sem filhos. E despedaçou a Gag na presença do Eterno em Gilgal. Samuel deixou Ramai imediatamente e Saúl voltou para sua casa em Gilgal. Dali em diante, Samuel não teve mais contato com Saúl, mas tinha muita pena dele. O Eterno disse a Samuel, Até quando você vai ficar lastimando por causa de Saúl? Você sabe que o rejeitei como rei de Israel. Agora encha seu frasco de óleo e vá a Belém, a casa de Jessé. Encontrei entre os filhos dele o rei de que preciso. Samuel disse, Não posso fazer isso? Saúl ficará sabendo e me matará. O Eterno respondeu, Leve um novilho com você e diga que vai adorar ao Eterno e sacrificar o novilho. Não deixe de convidar Jessé. Depois, direi o que você deve fazer e mostrarei quem você deverá ungir. Samuel seguiu as instruções do Eterno. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade o cumprimentaram, mas estavam apreensivos e perguntaram, O que está acontecendo? Não há nada de errado. Vim oferecer este novilho em sacrifício e conduzir vocês na adoração ao Eterno. Preparem-se, consagrem-se e venham comigo para adorar. Ele fez que Jessé e seus filhos também se consagrassem e os convidou para a adoração. Quando chegaram, Samuel ficou observando Eliabe e pensava, Deve ser este o ungido do Eterno. Mas o Eterno disse a Samuel, Não olhe para o exterior. Não fique impressionado com sua aparência e estatura. Eu já descartei esse. O Eterno não julga as pessoas pelos padrões humanos. Os homens e as mulheres olham para a aparência, mas o Eterno vê o coração. Em seguida, Jessé chamou Abinadab e o apresentou a Samuel. Ele disse, Esse também não é o escolhido do Eterno. depois, Jessé apresentou Samá. Samuel disse, Não, também não é esse. Jessé apresentou seus sete filhos a Samuel. O profeta foi ríspido. O Eterno não escolheu a nenhum desses. Ele perguntou a Jessé, São só esses? Você não tem outros filhos? tenho ainda o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse a Jessé, Mande chamá-lo. Não sairemos daqui até que ele venha. Jessé mandou chamá-lo e o rapaz foi trazido. Era saudável, tinha olhos claros e boa aparência. O Eterno disse, É esse quem você deve ungir. Foi ele a quem escolhi. Samuel tomou seu frasco de óleo e o ungiu à vista de seus irmãos. O Espírito do Eterno veio sobre Davi como uma rajada de vento, apoderando-se dele para o resto da vida. Samuel voltou para sua casa em Ramá. Samuel morreu. Toda a nação prestou suas últimas homenagens a ele. Todos lamentaram sua morte e ele foi sepultado em sua cidade natal, Ramá. virgem.